Vamos saber da previsão do tempo em todo o país, com as informações da Climatempo, a Patrícia Cassoli, por lá, bom dia, Patrícia. Bom dia, Tavinho, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá, o que temos para essa semana aí? Copicola? Vamos lá, Tavinho, para hoje temos muita instabilidade aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, devido a uma frente fria que atua por lá. Com isso, tem risco para temporais, principalmente sobre a metade sul do estado, esses temporais vêm com rajadas de vento, vêm com raios e pode até ter queda de granizo também. Então, muita atenção ao produtor rural aqui da metade sul do Rio Grande do Sul. Alguma condição para bancada de chuva com até moderada intensidade aqui no centro-oeste do Pará e também pela faixa oeste do Amazonas. Grande parte do Brasil ainda com a condição de tempo seco e as temperaturas bastante altas, máxima de 30 graus para Curitiba, 37 graus em Goiânia, em Palmas chegando aos 40 e Manaus com máxima de 39 graus. O ar seco ainda domina as áreas mais centrais do Brasil, com destaque para as áreas em vermelho e principalmente as áreas em roxo do mapa, onde a umidade fica abaixo dos 20 e até abaixo dos 12%. Com isso, o risco para queimadas continua bastante elevado nas áreas em vermelho do mapa, desde o norte de São Paulo, indo até o interior do Nordeste e também aqui pelos estados do centro-oeste. Para hoje também, além disso, está vindo para os próximos dias a condição de chuvas mais expressivas aqui na metade sul do Rio Grande do Sul. Essa frente fria vai atuar ali de forma semi-estacionária até aproximadamente a quarta-feira, com os maiores acumulados aqui nessa faixa mais sul do estado, nas áreas de fronteira, podendo acumular até 90 milímetros e em alguns pontos essa chuva pode ultrapassar os 100 milímetros acumulados. Nas áreas mais centrais do Brasil, ainda a condição de tempo seco, a gente observa algumas pancadas de chuva podendo acontecer, mas ainda com baixo volume acumulado. Olhando agora a previsão de chuva entre os dias 29 de setembro até o dia 3 de outubro, a chuva já começa a avançar para as áreas mais centrais do país, tá vindo? Tem previsão de uma segunda frente fria se deslocando ali na virada do mês, que vai trazer condição de chuva aqui para a região sul, mas já levando alguma chuva para Mato Grosso do Sul, áreas ali de Goiás e também do Mato Grosso, tá vindo? São chuvas ainda de baixo acumulado, de forma bastante isolada, acontecem, né? Mas já começa a ter essa sinalização da volta da chuva ao longo do mês de outubro. Patrícia Cassoli, a gente tá vendo aí, vou para o lado de cá para não ficar na sua frente, é pouca chuva ainda, 5 milímetros, 5 milímetros aqui, 15 aqui na região fronteiriça, mas precisava chover muito aqui, ó, aqui tá precisando de muita chuva, muita chuva. Infelizmente, medidas preventivas, hein, pessoal? Vamos tomar cuidado aí, porque não vai chover tão cedo, não. Ô Patrícia, alguns telespectadores aí nos escrevem via WhatsApp pedindo algumas informações do tempo para algumas regiões específicas. Topa responder? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Malu, no comando hoje das operações da nossa nave espacial Enterprise Terra Viva, o que temos para hoje aí, Malu? O Rafael Andreoli diz, bom dia, Patrícia. Se possível, gostaria de saber a previsão do tempo para Campos do Jordão. Vamos puxar aí, Patrícia? Vamos sim, tá bem. Vamos lá, deixando aqui o gráfico de chuva para Campos do Jordão. Então, nesses próximos dias, ainda a condição de tempo seco, sem chuva, volta a ter alguma previsão de chuva mais para o final da semana. Ali na sexta-feira, ainda uma condição de garoa e algumas pancadas de chuva acontecendo aqui durante o sábado. Isso por conta de uma frente fria que vai avançar ali a partir da quarta-feira, vai chegar na região sul e mais para o fim da semana, essa frente fria vai trazer essa condição de chuva ali, principalmente para o sábado. Olhando agora para as temperaturas, então as temperaturas ainda ficam bastante altas ao longo dos próximos dias, aqui na casa dos 27, chegando aqui aos 28 graus na sexta-feira e com o avanço da frente fria, a gente observa essa queda de temperatura mínima aqui no sábado de 13 graus e vale destacar que as temperaturas ao longo do sábado, elas ficam em queda. Então, o dia começa com temperaturas aqui na casa dos 20 graus e a mínima deve ser registrada à noite em torno dos 13 graus, Tavinho. Aí a previsão para Campos do Jordão, se você tem também que alguma previsão específica aí para a sua área, aí Campos do Jordão é uma cidade turística, né? Mas se você quiser também uma previsão específica aí, pode pedir aí para a sua região, para a gente saber do regime de chuvas, tá? A gente separa, combina antes aí com a Patrícia, para não ser pega de surpresa, ela vai lá no supercomputador do tempo dela, da Climatempo e busca lá a informação e traz para você. Tá bom, Patrícia? É isso aí, Tavinho. Boa semana para você, que está só começando e até amanhã. Obrigada, Tavinho. Uma ótima semana e uma ótima segunda-feira. Aliás, para não deixar passar batida, é verdade que vai bater 35, 36 hoje em São Paulo, aqui na capital? Hoje não, Tavinho, mas lá para quarta, quinta-feira temos previsão sim. Inclusive, a gente deve ter uma nova onda de calor se estabelecendo no Brasil. Amanhã a gente traz informações. Bom, então eu vou preparar meu chinelo de dedo, minha bermuda e minha camiseta e quarta-feira eu vou apresentar de chinelo, parece ser como se eu estivesse na praia, porque não vou aguentar esse calorão, não. A minha pressão, ó. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã, Tavinho.